Não pega o naipe não, não pega o naipe não Por essa ninguém esperava, bebê É o dono da loja no seu paredão Vai tomando e recebendo Aquela onda toda, aquela onda toda Pega o pique aí, ó Direita, esquerda, rebola E naipe? Direita, esquerda, rebola E naipe? Mel Bungada que lançou Essa é a nova brincadeira A Bob que lançou Essa é a nova brincadeira Borboleta, borboleta LuizPagodão.net Borboleta, borboleta Borboleta, borboleta Borboleta, borboleta E borboleta, borboleta Vai Miguelito, não para não Miguelito, vai Miguelito, vai Quer transar com DDL Quer cair na piroca Quer transar com Géu A voz, cair na piroca Se tu foguei com ele Tu sai do site de fococa Se tu foguei com ele Tu sai do site de fococa Não pega o naipe não Vou leve a mídia Não pega o naipe não Tu quer transar com Géu A voz Se tu foguei com ele Tu sai do site de fococa Toma piroca, piroca, piroca Toma piroca, piroca Vai começar a puta Toma piroca, piroca, piroca Vai Toma piroca Quer fazer o jipe de motel Na minha vez Quer que meu pau seja fio Eu vou te botar mais desse Não confunda as coisas Vai ser na xereca moça Vai ser assim vida, vai ser assim ó Piroca nas cachorras Piroca nas cachorras Piroca, Piroca Piroca nas cachorras Piroca nas cachorras Piroca nas cachorras Piroca, Piroca Piroca nas cachorras Piroca nas cachorras Piroca na viagem, nossa putaria Piroca na viagem, na swing, na swing Tô tipo nem mano aí caralho Com a camisa 10 e com a faixa não Tipo nem mano aí caralho Tô tipo o gênio da 5 Tipo de rascaeta O jogador mais caro do elenco Não pega o naipe não, pega o naipe não Vou debrando suas mãos Só golaço, só golaço, só golaço Só golaço Vai tomando, vai tomando e recebendo Vai, debrando suas mãos Vai Miguelito, fora não, vai, vai, vai Vem pra nossas mãos Só golaço, só golaço Só golaço, só golaço Só golaço, só golaço Vou debrando suas mãos Só golaço, só golaço E borboleta, borboleta Vem pra nossas mãos Só golaço, só golaço Só golaço, só golaço Só golaço, só golaço Vem pra nossas mãos Só golaço, só golaço Mostrou foto do biquinho, tava no estáxi, porra, mostrou foto do biquinho, vida, por favor, me manda aí, sem ser temporário, vida, manda fotinha pra mim, manda aí, vai. Mostrou foto do gremião, mostrou foto do gremião, mostrou foto do gremião, mostrou foto do gremião, mostrou foto do gremião. Seger L'ão viaja nessa onda, Seger L'ão viaja, Seger L'ão viaja, Seger L'ão, Sarek, Sarek, Sarek! Não me leve a mal, mas eu quero te perguntar, não me leve a mal, mas eu quero te perguntar, seja sincero comigo, vida, já tô bom, já tô bom, vida, fala pra mim, vai. Eu nem preciso, eu nem preciso imitar Eu nem preciso, eu nem preciso, eu nem preciso Eu nem preciso, eu nem preciso, eu nem preciso Eu nem preciso, eu nem preciso, eu nem preciso Eu nem preciso, eu nem preciso, eu nem preciso